Gente, agora é um momento muito especial. Vamos chamar aqui ao palco uma das maiores cantoras do Brasil. Com vocês, a sua amiga, a nossa amiga, a amiga da gente, Cheira! Filma o deles, o deles vai chorar agora. Gente, ela tá pra decantar no início, mas eu falei com o saulão. Vou deixar o povo beber mais primeiro. Agora tá forte. Quem eu não abracei, siga-se na casa. Muita gente. Obrigada. Vamos lá. Tá dando uma amiga, gente, pra dar uma coisa boa. Vamos ajudar. Viva! Adesso chegue! Adesso que você seemed. Adesso que você se enviar é maravilhoso. Não precisa para Ma Seu nome é meu Deus, eu vou te encontrar Seu nome é meu Deus, eu vou te encontrar Felicenso, me casca a fé, tudo vai perder Quando é uma sinodinha, alegria, amor e misericórdia Oh, 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 oh É a flor, é tanto novo quê esse homem Aí não deve mais partir É a flor, é a flor, é sozinho Maravilhoso, é a flor É a educação a seymis E tanto tempo vai소� É a flor, é a dor que acima Teve o jeito de agradar Alegria Alegria, alegria A voz do povo, meu Deus A voz do povo